Seja bem-vindo, viajante! Eu sou Nilson Júnior e você está num bilhete, por favor, aqui em Toronto, no Canadá. E hoje a gente veio descobrir o Legoland Discovery Center. Sim, tem uma Legoland aqui em Toronto. Você sabia? Eu também não. E olha que eu moro aqui há anos. Claro, é uma atração para crianças bem pequenas, o que é perfeito para a gente. Afinal, a gente tem o óleo por um ano e dez meses. E a gente vai explorar aqui hoje, junto com você, descobrir vale a pena, não vale a pena, para quando você estiver por aqui, por Toronto, e tiver crianças pequenas, mais ou menos até ali oito, dez anos, você pode vir aqui também conhecer. Que tal? Vamos nessa? Então partiu! Essa aqui é a primeira sala aqui da Legoland Discovery Center. Você entra por aqui, tira uma foto aqui nessa tela verde. Olha, o velho está aqui, conhecendo absolutamente tudo. E essa aqui é a sua primeira salinha, tem alguns joguinhos eletrônicos aqui, algumas pecinhas de Lego, um caminhão de Lego aqui em cima, que não está funcionando aparentemente, mas eu acho que é para mostrar como é que é o processo de fazer as peças do Lego. Algumas coisinhas, só para você começar a tirar uma fotinha e por aí vai. E esse Kingdom Quest é a primeira atração, eu acho que é um cineminha, mas a gente vai junto descobrir o que é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, logo depois desse simuladorzinho aqui, a gente tem a Miniland. Vamos entrar lá para ver o que é o que é. Chegou aqui em Toronto. A mini Toronto, olha só para isso. A CN Tower ali. Toda feita de Lego. Tem chuva acontecendo aqui, tem toda a partezinha aqui do beira-lago aqui de Toronto, reproduzido perfeitamente. Isso aqui é a prefeitura da cidade, ali tem o aeroporto de Toronto, a Toronto Island aqui. Ali é um lugar chamado Dundas Square, que é uma praça como se fosse Times Square aqui de Toronto, com vários telões e o Rádio Rock Café, mas não tem mais aquele Rádio Rock Café. Olha que legal. E vai mudando, vai ficando escuro, agora ficou tudo escuro e os pretos ficaram iluminados. Muito legal. Olha para isso. Olha o aeroporto como é bem feito. Olha para isso, cheio de detalhezinhos, tem aviões ali feitos de Lego. Ah, essa daqui é a Nathan Phillips Square, que é uma parte principal aqui de Toronto, que tem a placa com o nome Toronto ali. E também vira uma pista de patinação no gelo no inverno. Muito legal, muito bem feito. Ali é o Royal Ontario Museum, que é um museu de artes daqui de Toronto. Uau, muitos detalhes. Um estádio aqui de beisebol, você aperta, aí o jogo vai acontecendo ali como se fosse mais ou menos um jogo de pinball. Olha que legal. O Oliver acabou de jogar a bolinha da linha, entra nos buraquinhos aqui, e aí você vai fazendo pontos. E agora está bem escuro aqui, ainda bem que essa primeira bola é escura, mas aqui tem Niagara Falls, tem fogos acontecendo aqui. E aí aqui tem as cataratas do Niagara, com algumas das atrações que tem lá, todas feitas de Lego. Olha aqui. Tem que ver aqui. Olha. Vários Legos, né? Agora está voltando a ficar de dia aqui, dá para ver melhor, olha só. Toda uma cidade e os carros se mexem, tá? Os carros se mexem, andam, estacionam. Os telões são de verdade ali na Dundas Square. Muito legal. Aí, ó. Tem um monte de coisinha interativa assim, que as crianças apertam o botão como o Oliver estava apertando, aí acontece alguma coisa aqui. Nesse caso aqui está acontecendo uma arrobra aqui no meio da rua, o que é bem característico de Toronto. Olha, agora a gente chegou na parte principal aqui da Legoland. Olha para isso. Uau! Os personagens do filme da Lego aqui. Tem um cineminha aqui, o Lego Studios. O próximo show começa daqui a dez minutos. Olha só quanta coisa. Várias estações para brincar aqui com carrinhos Lego. Super bonito, super iluminado. Olha para isso. Adorei. Tudo feito de Lego, obviamente. Também tem banheiros e banheiros familiares ali para você trocar o neném e por aí vai. E aqui, ó, você pode montar os seus carrinhos do jeito que você quiser. Como a Gabi e o Oliver estão fazendo aqui agora. E aí você vai, todas essas estações aqui, vai lá em cima, joga, bota aqui para fazer corrida com as outras crianças. E tem muito mais coisa lá para trás que a gente vai ver. Qual a coisa você quer? Vamos botar aqui. Esse aqui é o verde, amarelo e branco do Brasil. É. Gostei desse. Quer esse azul também? É. O vermelho também. Não, gostou não. Guardou tudo. Olha que legal isso aqui. Você pega as peças, constrói a sua torre aqui, para ver o quão alta você consegue criar a torre. E aí você aperta esse botão aqui para ter um terremoto. E aí vai ficar tremendo, ó. Igual está aquela ali. E aí você vê se a sua torre realmente aguenta ou não um terremoto. E você pode escolher a magnitude aqui do terremoto. Muito legal. Só tem uma área aqui para as crianças comerem. Também tem um café aqui. Tem bebidas, tem água, refrigerantes, sobremesas. E também tem um restaurantezinho aqui com hambúrguer, nuggets, para você fazer um lanchinho. E as cadeiras são todas coloridas. E algumas delas tem personagens do Lego e Senhor. Muito legal. E tem uma atração ali também. Mais algumas coisas para as crianças brincarem aqui. Tem um playground, né? As crianças podem subir, brincar ali, descer no escorregador. Muitos Legos gigantes, tipo de carro, de moto, para você tirar foto também. A decoração desse lugar é incrível. Gostei bastante. Gostei bastante. Gostei bastante. Gostei bastante. Acabou? Tem uma piscina de lego, só que esses daqui são gigantes e fofinhos, como se fosse de borracha. E as que eles podem se jogar ali, e se acabar de brincar com os lego, sem se preocupar em se machucar. É bem pequenininha mesmo, mas é muito legal. Eles tem um playground gigante aqui do Ninja Go, muito bem feito, muito bonito. Tem escorregas, tem várias atividades que você pode ir entrando aqui, vai subindo, vai descendo. Aqueles playgrounds gigantes mesmo, mais personagens lego aqui. Só que esse daqui, o Air Jitsu Temple, é só de 4 a 12 anos, mas é bem bonitinho. Gostei pra cá. Ainda não é pro Oliver, mas muito em breve. Gostei pra cá. Compramos uma pizza aqui, um pedaço de pizza, na verdade isso aqui é metade do pedaço que a gente cortou. É até bom pedaço, 4,50 dólares canadenses, mais uma Coca-Cola. Oliver, Oliver, tá gostoso? Yeeey, tá gostoso, aprovado. Tem aqui essa atração aqui, ó, tá vendo? Você pode ir pedalando ali, como as crianças estão fazendo ali, vai girando e aí vai subindo e descendo isso aqui. Mas o Oliver não pôde ir porque, olha aqui a tabela de altura, o mínimo é 90 centímetros. E o Oliver tá com mais ou menos 88 centímetros. Então por conta de 2 centímetros só. Aqui, ó, Merleys Apprentice. Ele tem várias áreas interativas com jogo e, claro, muito lego pra você montar. É, muito lego pra você montar a parte das meninas que o Oliver adorou tanto quanto. Muito bonitinho esse lugar, olha pra isso. Muito bem decorado, cheio de lego pra você fazer por aqui. E aqui na saída do Legoland Discovery Center, obviamente, tem uma lojinha, né? Olha, rapaz, a loja é quase maior do que o parque. Que foi, olha, tem da Disney. Olha, que legal. Lindo. Com a mini bombeira, o Mickey bombeiro, o puto, o pateta ali fazendo cachorro quente. Muito legal. O que é que custa? 50 dólares. Tem lá do Buzz Lightyear, do novo filme. Homem-Aranha. Fazenda do Donald. Tem a Fazenda do Donald. Duplo, que é mais pra criança pequenininha, né? Olha que legal, olha a decoração desse lugar. Isso aqui é legal, hein? Ó. Não faltam legos aqui. Olha o tamanho dessa loja. Muita coisa bacana de lego. Flores de lego. O Coliseu de lego. Chaveirinhos, olha, da Capitã Marvel. Que legal. Gostei desses chaveiros. Olha. Patolino. Se focasse, né? A gente tem aqui do Patolino agora. Tem do Piu Piu, do Frajola. Acho que isso aqui é Ninja. Não, é Monkey Kid. Friends. Olha só, do Royce. A Gabi vai gostar desse daqui. Phoebe. Muito legal. Mas só tem dos dois. Só tem Phoebe e Royce. Mas muito legal. Tem Frozen aqui. Elsa também. Olha só que legal. Chaveirinhos. Aqui tem a Anna. Charles. Harry Potter. Olha que legal. Ron. Eu imagino que seja o Ron. Ou é o Hermione. Não sei. Acho que é o Ron. Custa sete dólares. Dumbledore. Voldemort. Tem aqui também. Tem alguns legos mais genéricos aqui de Natal. Papai Noel. Duendes. Olha essa. Millennium Falcon. Olha pra isso. Coisa linda. Muito legal. Olha só. Ainda tem aqui os Porns. Han Solo. Leia. Finn. BB-8. Você pode apertar aqui pra fazer alguma coisa. É só. Ah. Tem uma luz aí. Olha que legal. Nossa. Tem também esses chaveiros aqui. Que são as pecinhas de Lego. Douradas. Douradas ou prateadas. Esses daqui custam sete dólares também. Muita coisa de Star Wars aqui. Masa. Olha essa loja. Vai lá. Traga lá. Pro fundo. E você também pode comprar. Olha. Vem Gabi aqui. Querendo que eu compre Lego. Já vem Gabi querendo que eu compre Lego. Pode ver aqui fazendo bagunça. E você também pode comprar as peças individuais. Então se você quer essas brancas. Se você quer a cor e o tipo e o tamanho do que você quer aqui. Você pega um copo e vai fazendo. Olha só. Bem bonito. Pois é. Olha aqui. Tive que comprar obviamente. Como é que você não vai comprar um Lego depois da criança ficar três horas brincando na área do Lego. Olha só. É bem pequenininho esse Legoland Discovery Setra aqui em Toronto. Mas vale muito a pena. O ingresso custa mais ou menos 20 dólares por adulto. As crianças pagam um pouquinho menos. E crianças até três anos não pagam. Então o Oliver não pagou. Saiu mais ou menos 40 dólares para eu e Gabi trazerem ele para cá. Agora é uma atividade de mais ou menos duas horas e meia. Três horas no máximo. A gente não conseguiu filmar nas atrações e no cinema. Obviamente. São atrações no escuro. Eles não deixam você filmar. Mas valeu a pena. Eu acho que foi bem divertido. A gente gostou. O Oliver se acabou nos Legos. Agora não chega perto dos parques. Que tem em Nova York. Apesar que o de Nova York também é um Discovery Center. Mas não chega perto dos parques de Orlando e da Califórnia. Mas se você está em Toronto. Você tem crianças ali por volta de dois anos. Até os oito anos no máximo. E a criança principalmente gosta de Lego. Eu acho que essa criança vai aproveitar e se divertir. É isso. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje no bilhete. Por favor. Lembra de se inscrever aqui no canal. Porque a gente está indo para Orlando em 30 dias agora da gravação desse vídeo. Mas bem menos da data de publicação desse vídeo. E eu quero você nessa viagem junto com a gente. Para ver como estão as coisas lá. Beleza? Um grande abraço. Muito obrigado, claro. Boa viagem.